Alô Especial, meu amigo LHB, sem São Domingo do Azeitão Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Acendo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Sou eu, meu coração ainda é teu Preciso ainda não perceber Saudade tem nome, sou eu Preciso ainda não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Mas sempre eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, iê, iê Iê, iê Os músicos de Miradou Iê, iê, iê Iê, iê